Olá pessoal, a aula de hoje será sobre servidores públicos e a gente vai falar sobre a remuneração desses servidores. Pessoal, a remuneração dos servidores está lá prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E diz o que esse inciso? Ele fala que a remuneração, ela será através de subsídios que serão pagos em parcela única. E também a Constituição proíbe que sejam agregados a esse subsídio prêmios, abônus, gratificações. Vocês devem lembrar que dentro do ramo do direito do trabalho, a gente estuda que se um empregado começa a receber de forma contínua gratificações, elas são inseridas dentro do salário. Aqui, gente, isso não acontece por disposição constitucional, tá certo? E a alteração dessa remuneração, pessoal, ela só pode ser feita através de lei. Somente a lei pode alterar esta remuneração. E a iniciativa desta lei, pessoal, que altera a remuneração, ela vai depender de cada cargo. Para um cargo executivo federal, a iniciativa será do presidente da república. Para um cargo na Câmara dos Deputados, a iniciativa será da Câmara. Para um cargo no Senado, logicamente, a iniciativa será do Senado. Mas prestem atenção, gente, eu estou falando de cargos públicos, não de cargos eletivos, tá bom? Para cargos eletivos, como, por exemplo, presidente da república, os deputados e os senadores, estes terão a sua remuneração estipuladas pelo Congresso Nacional, através de decreto, tá certo? São diferentes. Aqui a gente fala de cargos públicos. Então, cargos dentro da Câmara Federal, por exemplo, mas não os cargos eletivos. Muito bem. Pessoal, existem limites para esta remuneração. A Constituição Federal, ela prevê três limites, também chamados de teto. Existe o teto geral, subteto e o teto específico. Eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem clara para vocês. A Constituição Federal, gente, ela fala o seguinte, nenhuma remuneração será acima da remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém poderá ganhar mais do que ganham os ministros do STF. Este é o teto geral, tá certo? Nenhuma remuneração ultrapassará o que ganham os ministros. Ponto. Agora, gente, existe um subteto. Diz a Constituição o seguinte, que os estados e o Distrito Federal, eles podem, eles têm a faculdade de fazer o quê? Estabelecer que o teto dos servidores do Judiciário, dos procuradores, dos defensores, dos membros do MP, sejam limitados àquilo que os desembargadores recebem. Então, prestem atenção aqui. estados e Distrito Federal poderão limitar a remuneração dos membros do MP, dos procuradores, dos defensores e dos servidores do Poder Judiciário, aquilo que os desembargadores ganham. No entanto, pessoal, no entanto, essa limitação, ela deve chegar ao máximo de 90,25% daquilo que os ministros do STF ganham. Calma aí, não precisa se desesperar. Vamos entender esse direito. Imaginem vocês que o desembargador ganhe exatamente o mesmo salário dos ministros do STF, que é o teto geral. Pessoal, o... Pessoal, isso significa o quê? Caso os desembargadores ganhem a mesma coisa, o salário, a remuneração dessas pessoas que eu citei, dos servidores do MP, dos procuradores, dos defensores, elas somente poderão alcançar 90,25% deste máximo. Esse é o subteto, 90,25% do salário do ministro do STF. Entenderam? Essa limitação, gente, ela não se aplica aos juízes, tá bom? Não existe limitação, esse subteto não se aplica aos juízes estaduais, somente aos servidores, membros do MP, procuradores e defensores, tá certo? Eu sei que pode parecer absurdo a gente guardar um número desse, mas eu já vi cair muito em prova, inclusive na minha prova caiu isso, então, por favor, guardem essa informação. E, por fim, a Constituição Federal também prevê um teto específico. Ela diz o seguinte, que nos municípios, o teto da remuneração será o salário do prefeito, será a remuneração do prefeito. Então, vamos voltar. Teto geral é a remuneração dos ministros do STF, subteto 90,25% do salário da remuneração dos ministros do STF e, por fim, o teto específico é a remuneração do prefeito nos municípios, tá certo? Pessoal, existem regras específicas para aqueles cargos que são eletivos e eu vou falar aqui para vocês. No caso de um servidor efetivo, ou seja, de um servidor concursado, de repente ele é eleito para prefeito, nesse caso ele será afastado do seu cargo efetivo para exercer o cargo de prefeito, correto? Mas aqui, gente, esse servidor que foi eleito, ele pode escolher qual remuneração ganhar. Ele pode escolher ganhar a remuneração de prefeito, que é a nova atribuição que ele terá, ou ele pode escolher continuar recebendo a remuneração do seu cargo efetivo, no qual ele será afastado. No caso de vereador, se esse servidor, esse mesmo servidor, for eleito vereador, nesse caso, gente, caso haja compatibilidade de horário, este servidor poderá acumular os cargos, ele poderá continuar exercendo as suas atribuições do cargo efetivo e também exercer as atribuições como vereador. E aí, as remunerações serão acumuladas também. Essas são as regras específicas para os cargos eletivos. Muito bem, eu falei para vocês já que é proibido o acréscimo de gratificações, de prêmios, de bônus dentro desta remuneração. E falo também para vocês que é proibido, gente, é vedada a equiparação salarial. Lembram-se vocês lá no direito do trabalho, quando a gente estuda aqui, quando um empregado exerce a mesma função do que o outro, com a mesma qualidade, no mesmo local e durante um certo tempo, ele tem direito a ser equiparado a este outro que ganha mais. Aqui, gente, isso não acontece, tá bom? Ainda que ele exerça a mesma função, ele não será equiparado. No entanto, no entanto, ele terá direito de receber a diferença da remuneração pelo tempo que ele prestou um serviço que não era seu. Calma, vamos explicar. Imagine você que uma pessoa preste um concurso para assessor do Ministério Público. No entanto, no exercício das suas atribuições, ele acaba exercendo atribuições do procurador. Então, o assessor acaba exercendo atribuições do procurador. Pessoal, durante este período que ele exerceu as atribuições do procurador de modo indevido, ele terá direito de receber a diferença salarial. Mas isso não significa que ele será equiparado a esse procurador. Ou seja, não significa que pelo resto da vida ele receberá o mesmo salário do procurador. Ele só receberá a diferença salarial pelo período em que ele exerceu de forma indevida a estas outras atribuições que não lhe eram próprias. Beleza? Entenderam? Aqui é bem tranquilo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a acumulação de cargos. Gente, regra geral, não se pode acumular cargos, tá certo? Regra geral, não se acumula cargos. Mas existem, sim, algumas exceções. Uma delas a gente já viu, que é no caso de cargos efetivos e eleição para vereador. Mas vamos aqui comigo na tela para eu mostrar para vocês quais são as outras exceções que é possível a acumulação remunerada de cargos. Então, vamos lá. A acumulação remunerada de cargos, primeira hipótese, dois cargos de professor. A segunda hipótese aqui, cargo de professor mais um cargo técnico. A terceira hipótese é um cargo de professor mais um cargo científico. Temos uma outra hipótese aqui, dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. E por fim, como a gente já viu, o vereador que pode acumular um cargo, um emprego ou uma função. Mas aqui, pessoal, é um detalhe. É preciso que haja compatibilidade de horários, tá bom? É necessário que os horários sejam compatíveis para que possa ocorrer a acumulação de cargos. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estabilidade dos servidores que ocupam cargo efetivo, tá bom? Então, lembram-se vocês, vocês devem se lembrar, como eu disse antes, que aquelas pessoas que ocupam cargos em comissão, elas serão livremente exoneradas. Isso significa que jamais elas irão adquirir estabilidade. Somente tem estabilidade as pessoas que ocupam cargos efetivos, ou seja, as pessoas que são concursadas. Pessoal, a estabilidade, ela é adquirida depois de três anos de efetivo exercício. Estabilidade é adquirida depois de três anos de efetivo exercício. Deve ter um exercício. Os períodos em que o servidor ficou afastado do seu cargo não contam para o prazo de aquisição da estabilidade, tá certo? Lembrem bem dessa terminologia, efetivo exercício. E pra que existe essa estabilidade? Gente, a estabilidade existe para que o servidor, ele não seja influenciado de forma política, de forma econômica, ou seja, para que ele não se corrompa ou não se sinta pressionado no exercício das suas atribuições. Por ter estabilidade, o servidor, ele tem muito mais liberdade de agir conforme a sua consciência do que nos casos de não ter estabilidade. Se ele não tivesse, ele estaria muito mais suscetível a ser corrompido, certo? Ele estaria muito mais suscetível a influências políticas, a influências econômicas, tá certo? E esse servidor que é estável, ele só poderá se desligar dos quadros da administração pública através de sentença transitada em julgado, através de decisão em processo administrativo, ou através de insuficiência de desempenho, tá certo? Esta última hipótese é a mais moderna, então prestem atenção. Sentença transitada em julgado, decisão definitiva em processo administrativo, ou insuficiência de desempenho, tá bom pessoal? Último detalhe aqui pra vocês, essa estabilidade, ela é adquirida no serviço público como um todo, tá certo? A estabilidade não se adquire em um cargo, mas sim, a partir do momento que você é estável, você é estável no serviço público. Mas isso a gente vai entender melhor na aula que vem, hoje a gente fica por aqui, e eu espero vocês na próxima aula. Até mais!